Nós não somos super-heróis. Não temos o poder de proteger todas as pessoas que amamos o tempo todo. Por isso, precisamos reconhecer a nossa limitação humana e nos lançarmos aos pés de Jesus para que Ele cuide da nossa família. Em João capítulo 4 está escrito Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. O filho desse funcionário do rei estava quase morrendo e ao saber que Jesus passava por ali, ele não pensou duas vezes antes de suplicar para que o Senhor curasse aquele menino. Mesmo ocupando um cargo de muita importância, esse pai ignorou a influência política e social que tinha e foi até o Filho de Deus com muita fé e humildade. E ao continuarmos a leitura dessa passagem, vemos Jesus dizendo àquele pai que ele poderia voltar para casa, pois o Filho dele seria curado. O homem confiou naquela palavra e partiu. E quando ainda estava no caminho de volta, seus empregados foram até ele cheios de alegria, com notícias de que o menino estava bem. O homem ficou extremamente feliz e perguntou quando foi que o seu filho havia melhorado. E para sua surpresa, disseram que tinha sido a uma hora da tarde do dia anterior, exatamente no momento em que Jesus havia lhe dito que o menino continuaria vivo. Por causa disso, todas as pessoas daquela família creram em Jesus. E você sabe por que aquele menino foi curado e toda a família se converteu? Porque o oficial do rei sabia que mesmo com todo o poder que possuía, não poderia fazer nada pelo seu filho doente, a não ser clamar a Jesus para que fizesse algo. Do mesmo modo, nós devemos reconhecer a nossa limitação e irmos atrás de Jesus com sinceridade e fé, para que ele faça um milagre em nossa vida e na vida de nossos familiares. Do mesmo modo, nós precisamos crer no evangelho e obedecer os ensinamentos de Cristo, pois só assim nós e aqueles que tanto amamos seremos curados e restaurados. Lembre-se, mesmo que tenhamos um bom emprego ou sejamos influentes em algum segmento da sociedade, devemos ter a humildade de reconhecer que não somos nada sem Jesus e que somente a nossa fé nele é que nos trará a salvação. Se você gostou, inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe esta mensagem com seus amigos. Deus te abençoe. Deus te abençoe.